Bom, falando dos filmes, aquilo que me ocorre dizer são várias coisas. Primeiro, arte para provocar emoções, arte para expressar emoções e arte que substitui pessoas, por vezes. Portanto, eu vi estes filmes, vi-los ao contrário. Vi primeiro, não lembro o nome, mas vi primeiro aquele filme que agora eu tenho dado. E, portanto, é uma daquelas peças que pretende causar um determinado estado emocional. Não sei se pretende, mas eu vi-lo assim, não é? Às vezes o autor tem uma intenção e nós podemos de outra maneira. Portanto, é uma peça que nos transporta para todo este desconforto do início da pandemia, não é? Para o sentirmos outra vez em cómodo. E, nesse aspecto, eu acho, pensei nisto, não é? Porque há uns tempos estudados numa disciplina de psicologia de arte e expressividade e falávamos muito daquela arte cujo objetivo central é provocar um estado nas pessoas. E, portanto, foi assim que eu li este filme, que nos trouxe para o estado de aflição e de congelar por um lado e entrar em sepino por outro, não é? Eu acho que esta pandemia foi cheia de paradoxos e de contradições e estrelos, não é? E, portanto, eu li o filme assim. E acho que ele é muito eficaz nesse aspecto, nos fazer reviver aquilo que ficou vazio, as ruas vazias, as casas de espetáculo vazias, os escritórios, tudo vazio, tudo parado, era surreal, não é? E, por outro lado, este acelerar das imagens do hospital e de serem... Elas são muito rápidas, se calhar até é bom, se não fossem... Eram ainda mais angustiantes. É o que nos mostram, que nos põe a sentir. Portanto, acho que o filme consegue isto, não é? Fazer-nos reviver estas duas coisas. O segundo filme é totalmente diferente e faz-me pensar em muitas coisas que, como psicoterapêutica, como psicoterapêuta me passam pela cabeça e me vem parar às mãos neste momento. Eu estava a comentar há bocadinho que nós, em psicoterapia, estamos agora a receber pessoas em desgaste. Primeiro foi a emergência, não é? A aflição. Mesmo assim, eu acho que o ser humano, quando em aflição, eleva-se ao seu mais alto nível e sobrevive e funciona. E agora que as coisas estão supostamente a voltar a um suposto normal, nós estamos a ver famílias em desgaste, casais em desgaste, pessoas, indivíduos em desgaste. Portanto, e esta peça fez-me pensar nisso. O que é que aconteceu quando ficámos muito sozinhos e houve pessoas que ficaram sozinhas demais e outras acompanhadas demais. E, portanto, que não conseguiam estar sozinhas, que não conseguiam estar com elas próprias. E acho que, se calhar, o pior de todos os estados é o estar muito acompanhado e sentir-se muito sozinho. E não ter escapatória, porque não podíamos sair, não é? E nesse aspecto, eu acho que as artes salvaram aqui a vida, não sei se literalmente, a bastantes pessoas. Recorrer... Primeiro, eu acho que é uma coisa que eu falo muitas vezes e que sou muito fã da... Como é que eu ia dizer isto? Da não glorificação das artes. Ou seja, todos os não artistas terem acesso a produzir arte. Porque nós conhecemos bons artistas, admiramos artistas e depois não temos coragem de pegar nas coisas porque ou fazemos de jeito ou não pegamos, não é? E eu acho que é precioso para o ser humano. É mesmo uma prática de saúde mental. Conseguir poder dar-se à luz de pintar, de cantar, de tocar um instrumento, de dançar, mesmo que não seja para mostrar a ninguém ou que seja para partilhar e não para exibir em palco. E foi o que nós vimos durante o confinamento. As pessoas a irem buscar telas, pincéis, máquinas fotográficas, instrumentos musicais e a começarem a usar isso para criar, para estar com elas próprias. e eu acho que isso foi uma abertura muito importante e espero agora que se mantenha essa utilização das artes, não é? Que nós não venhamos a perder esse hábito. É uma resposta. E, portanto, isto por falar no segundo filme, não é? Que é uma pessoa muito sozinha que decide usar, estávamos em Abril de 2020, não é que diz? Mal ela sabia. E, portanto, que decide usar aquela primeira obrigação de estar sozinha para olhar para as emoções, não é? E isto é um bocadinho, é uma espécie de um retiro forçado, não é? Sendo que nós, quando vamos fazer retiros, vamos, de alguma forma, preparados para isso. E ficar em casa a olhar para as emoções e com tudo que se estava a passar lá fora, dá neste resultado, não é? De um exacerbar uma angústia que depois tem que tomar o seu curso, não é? E acho que o escrever, o desenhar, o pintar, tirou muitas pessoas deste desespero, não é? E depois ensinou-as a continuar, a fazer isto e a ver para além do desespero na produção artística. Portanto, foi assim que eu reagi a este filme, não sei, para começar a conversa. Já está tudo dito? O que mais que a gente poderia acrescentar? Uma coisa que eu vi nessa ordem mesmo, os filmes. E uma coisa que eu achei interessante é que, no primeiro, a gente não vê a mulher que está a diretora do filme, a desenhista, a pessoa narradora que está contando a história. E no outro, é o oposto, é um excesso de visão, quase um raio-x daqueles corpos, não é? Como é que é? Eu acho que é uma película técnica. É uma película técnica. Não, eu achei que tem um pouco, pronto, que também tem a ver com como a gente viveu essa pandemia, né? A questão da solidão, do se voltar para dentro, mas também ver excessivamente esses hospitais, essas notícias que chegavam para a gente, que eram bombardeadas o tempo todo, que na verdade era o que a gente via. A gente não saía na rua, a gente só via essas imagens, né? Que eram essas imagens que estão no filme, mas que estão... Como se estivessem um pouquinho, um pouco mais longe do que a gente via, né? Quase nesse... Quase nesse raio-x, assim. Em contraponto com o primeiro, que a gente só ouve o choro, ouve a voz, fica imaginando como seria essa mulher, quem é essa mulher. A gente só tem acesso, na verdade, às emoções dela, mas não tem acesso ao corpo dela, a quem ela é fisicamente. Eu queria colocar uma outra questão. Eu li um artigo da revista Azul, do Instituto Aniversário do Brasil, que o título era justamente essa pergunta. Qual será a imagem da pandemia, do Covid, não sei lá. E é curioso porque, no começo, eu acho que isso era uma questão debatida, de certa forma, qual seria a iconografia apropriada por uma ameaça que é invisível. Mas, ao mesmo tempo, me parece que são muitas as imagens que podem dar forma a esse momento. Eu acho que não existe uma escassez de imagens, do contrário, eu acho que são muitas. Desde capturas de ecrãs, de zooms, até memes produzidos todo momento na pandemia. E, enfim, também essas imagens estão em contas de janelas. E outra coisa que eu fiquei pensando, no segundo encontro, foi muito preocupante porque eu senti um clima muito leve, muito bem humorado. E ver esses filmes me transporta de novo para a dramaticidade que aquele momento teve, que hoje já parece até cômico. Mas, naquele momento, era muito, o medo era mesmo muito real. E para onde é que foi? É engraçado porque quando ela chora com medo dos avós, eu já não sinto aquela angústia como eu sentiria em 2020. Eu não consigo, eu não simpatizei tanto com a dor dela como eu acho que eu teria simpatizado dois anos atrás. Era precisamente aí que eu ia pegar. Eu não só não simpatizei, como eu comecei a me rir. Temos aqui uma psicóloga clínica, não sei se somos um sociopato ou não. Mas chegou uma altura que os avós, aquelas caricaturas dos avós começam a desaparecer e tal, eu comecei a me rir. Que é curioso porque, claramente, não era o intuito quando o filme foi feito. Mas esta distância que nós já temos sobre uma pandemia, na qual continuamos a viver, não é? É muito interessante, do ponto de vista do nosso próprio engajamento. Que, ok, hoje já só morreram 15 pessoas. E pronto. Os Estados Unidos ontem morreram 800. E pronto. Já se tornou um novo normal, de alguma maneira. Isso é muito curioso. Pelo outro lado, com o filme do Dagata, eu também vi nessa ordem, primeiro o Dagata e depois a animação. Eu conhecia as imagens dele, porque ele fotografou várias daquelas imagens. Primeiro para Olivier Ration. E eu acho que depois numa segunda análise para a revista do New York Times. Portanto, eu conhecia as imagens, nunca tinha visto esta montagem. E sabia como é que aquilo tinha sido feito, minimamente. Obviamente, como eu venho da imagem, tenho uma leitura crítica sobre aquilo. E a única coisa que realmente me surpreendeu, porque aquilo é muito truque para mim. Ah, agora vamos usar uma câmera térmica que é para não mostrar o gosto das pessoas. Já foi feito dezenas de vezes. E era uma maneira mais de fazer. E aquela coisa da burocracia, de entrarmos nos hospitais e de não poder identificar as pessoas. Portanto, ele resolveu ali muito bem essa forma, mas que no fim para mim parece um truque. E como eu não olho para a imagem apenas como um truque, existe sempre um lado meu que está ali a olhar e a tentar desencriptar aquilo. E para mim, o que realmente me surpreende naquelas imagens, e não sei se vocês repararam, mas nós vemos a sequência da vida, não é? As pessoas começam a ser tratadas, estão entoadas e depois, no fim, começam a haver grupos e começam a haver mortos. Às vezes. E os mortos mudam de corpo. E aí é que para mim aquilo se torna surpreendente. Porque aí é tecnologia a dar a volta e a dizer, é, aqui a realidade mudou. Nós não estamos habituados a vê-la assim, mas se formos pausar naquelas imagens percebemos isso. E eu achei isso muito curioso. Portanto, essas foram, assim, as duas primeiras reações que eu tive dos filmes. Foi, por um lado, esta questão do choro, e eu não empatizei minimamente com aquilo, olhei para aquilo, ela começou a chorar, e eu coitadinha está a chorar, mas aquilo começou-me a dar vontade de rir, de alguma maneira, que acho que vem do que tu estavas a dizer. E o outro, essa ideia da morte se transforma à cor, e eu acho isso muito bonito e muito poético. Mas lá está. Eu sou uma daquelas pessoas que, quando isto está a acontecer, o meu reflexo é ir para a rua. O meu reflexo é ir trabalhar. Portanto, eu não olho, em primeira análise, eu não olho isso como uma expressão artística. Como eu venho do jornalismo, para mim esta é uma expressão jornalística, é aquela vontade de informar, é curiosidade de ir ver outras realidades, e é ter o imenso privilégio de poder, usando a minha carta de jornalista, dizer, não, vou ficar na casa três meses, mas nem doido. Eu vou, mas é trabalhado, eu vou é produzido. Isto, numa primeira análise, foi, de facto, assim. Estas são essas imagens que eu trouxe, nas quais eu me decidi, eu estava em São Paulo nesse momento, e comecei a pensar nisto, não é? Aquela coisa, estamos numa cidade de vinte milhões de pessoas, como é que eu falo sobre isto? E comecei a ler, como faço todos os dias, e houve esta ideia de, como é que eu conto uma história tão gigante para o planeta? E como é que eu posso contar isso de uma forma micro, não é? Como é que eu me posso inserir numa realidade? E eu comecei a ler sobre os primeiros panelaços ao Bolsonaro. Eu não sei se as pessoas aqui sabem o que é o Edifício Copan. O Edifício Copan é um prédio desenhado pelo Oscar Niemeyer nos anos 50, que tem uma espécie de ideia utópica, que era o Niemeyer, deste utópico nato, para integrar todas as pessoas, ou todos os estratos possíveis da sociedade brasileira num só edifício. E tornou-se o maior edifício de habitação da América Latina, com 1160 apartamentos e cerca de 5.000 pessoas vivem lá. Portanto, estamos a falar de apartamentos de 20 metros quadrados a apartamentos de 400 metros quadrados, tudo debaixo do mesmo tempo. Eu comecei a ler sobre isso, comecei a ler sobre o início das enormes manifestações que começaram a haver contra o Bolsonaro e, normalmente, as pessoas que estavam a manifestar contra o Bolsonaro era que elas tinham alguma consciência do problema que estava a acontecer e, portanto, não saiam de casa para se manifestar. Começaram a arrancar em panelas e começaram a bater nas panelas todos os dias às oito e meia da noite. E a gênese desse movimento começa, de alguma maneira, no COPAN, que é um espaço que tendencialmente volta à esquerda e é muito organizado e tem aquele registro todo do Niemeyer, sendo ele um assumidíssimo membro do Partido Comunista Brasileiro, enfim. Há aqui várias coisas que começam a acontecer que a mim me levou a pensar que aquela era a micro-história que eu queria contar. Micro, na verdade, são cinco mil pessoas, num registro de vinte milhões, num registro de sete mil milhões, que é o planeta que parou. Então, arranjei maneira de, usando essa carta do jornalista, dizer, eu quero ir para o COPAN. Uma revista americana, National Geographic, deu uma carta para eu poder começar a trabalhar e aí fui eu com essa desculpa de querer ver como é que as coisas estavam a acontecer. Na verdade, o que me interessava era fotografar este edifício, que é uma loucura, porque é, de facto, uma coisa gigante. Mas, por dentro, nunca se tem essa noção do gigantesco que é, porque tem várias entradas, porque tem vários lados, porque tem em curva, portanto, porque há aquela situação quase soviética do provedor que não termina nunca. Eu gostei muito disso e já o conheci o COPAN antes de ir para lá fotografar. Mas, nesta altura, estamos a falar em março, aquela coisa de usarmos máscara ainda não existia. Portanto, estávamos ainda todos neste registro de, está aqui um bicho que nós não sabemos como lidar com ele, sabemos que afeta as pessoas mais velhas e mais expostas, mas, à partida, era isso. Máscara não é preciso, como se dizia e tal. Enfim, dois anos, voltamos a olhar para isto e já nos estamos a rir, não é? Como é que era possível isto tudo? Mas, eu comecei a fotografar neste registro e com algumas pessoas, e tentando, obviamente, manter toda aquela distância, aquilo que, naquele momento, sabíamos que eram os protocolos de segurança, mas eu queria esta ideia meio distópica, do mundo estava a acabar, que era uma coisa quase Mad Max, e o COPAN oferece muito isso, as escadas em caracol, este tipo de vistas e tal, e eu depois, isto está organizado, assim me falo um bocado aleatório, depois comecei a entrar na casa das pessoas e a perceber o que é que cada um estava a fazer no seu isolamento. Isto é a casa de um artista plástico brasileiro, que é o Ilha Sartuzzi, que, à noite, projetava filmes e passava dias e dias, ou noites, a ver filmes clássicos, enfim. Cada pessoa, e tem muito a ver com o que a Teresa dizia também, cada pessoa começou a arranjar formas de se expressar que são um pouco diferentes. Este é outro registro, que quem é de São Paulo sabe que é raro existir, que é haver um horizonte e a produção não tapar tudo. De repente, começava-se a ver vinte, trinta e quarenta quilómetros de profundidade, porque as pessoas estavam em casa, não usavam os carros, havia muito menos voos e o ar começou a limpar. Eu achei isto tudo que eram registros, para mim, interessantes e que me permitiam registrar um momento que, em algum momento, deixaria de existir novamente. a vida continua, a poluição volta, as pessoas começam a se movimentar e, à medida que eu fui entrando dentro da casa das pessoas, fui registrando um bocadinho do dia-a-dia deles e tentei fazer isso de maneira… a um, eu descobri o que é que cada um estava a fazer e, ao mesmo tempo, deu-me manter também, de alguma maneira, a cabeça ocupada e não ter que ficar, ou sozinho e em solidão, ou acompanhado e mais sozinho ainda. Enfim, esse dilema. Então havia, desde youtubers a dar cursos de cozinha, enfim, um pouco de tudo, uma pessoa que rega as plantas todas as manhãs, assim, dedicadamente, lá estava o tal artista plástico, como não havia sol direto em alguns apartamentos, ele mandava-se para cima desta espécie de marquise para apanhar algum sol no final do dia. Enfim, os cães que, tal como em Portugal, quem tinha um cão era como se tivesse uma barradora em casa, não é? Porque permitia de sair para a rua. Tinha esses lados que eram cómicos e, ao mesmo tempo, estavam ligados à nossa sobrevivência mental, não é? Isso é muito curioso. E acho que as pessoas que viveram, ou seja, nós que vivemos esta pandemia, daqui a 20, 30, 40 anos, continuamos a pensar neste momento de forma especial. E então, quando eu fotografo, penso sempre dessa maneira. O que é que eu hoje posso ver, posso mostrar, posso dizer, daqui a 20 ou 30 anos, aqueles que viveram possam-se lembrar, e os que nunca viveram possam dizer, não, mas aqui aconteceu qualquer coisa, há qualquer coisa de diferente. Depois, o que é que a historiografia e o que é que os historiadores da arte, etc., vão decidir que são as imagens, ou os jornalistas, que são as imagens da pandemia, não sei, ninguém sabe, o tempo dirá. Mas eu acho que é muito interessante pensar nesses registros. Isto só, e para também não tomar demasiado tempo, alguém que ficou sem os seus meios de subsistência por causa da pandemia, então decidiu mudar de apartamento, e saiu do Copant, é este caso, mas depois há um momento em que eu, de tanto entrar e sair de casa das pessoas, e eu acho que tem essas imagens aqui, comecei a reparar, falaste na revista Zoom, este é o editor da revista Zoom, é o Tiago Nogueira, lá está, os panelaços contra o Bolsonaro, todos os dias às oito e meia da noite. Enfim, isto foram retratos que eu fui fazendo, de pessoas que fui conhecendo, mas eu vou só acelerar um pouquinho, para chegar um padeiro, ou um antigo publicitário que se tornou padeiro na pandemia, e que até hoje é padeiro, e era aqui que eu queria chegar. Eu, à medida que entrava e saía destes apartamentos, e entrava e saía de casa destas pessoas, um, a minha amostra foi obviamente muito pequena, para todas as pessoas que vivem no Copant, e outro, havia aquela questão do medo, eu cheguei a contactar algumas pessoas, tanto pelas redes sociais como por telefone, e as pessoas tinham, e com toda a razão, não tinham medo, e portanto, nem sempre me deixavam entrar nos apartamentos, mas à medida que eu ia entrando, e saía linda, eu comecei a reparar, num detalhe muito engraçado para mim, que era, todos os tapetes de entrada, os capachos, como vocês dizem no Brasil, eram muito diferentes, e diziam muito sobre aquelas pessoas, então eu, houve uns dias, que ao reparar isto, comecei a caminhar os corredores, e a única coisa que eu fazia, era fotografar os tapetes, que ao mesmo tempo, eu estava ali, de maneira criativa, a tentar traçar o perfil da pessoa que estava do outro lado da porta, que eu não fazia ideia de quem é, a maior parte deles, mas que, de repente, welcome to the dark side, the dark side of the moon, havia vários objetos que me falavam sobre aquelas vidas que estavam blindadas por trás daquela porta, e ao mesmo tempo, traziam mensagens políticas, traziam mensagens de amor, traziam mensagens de todo tipo, que eu adorei, então insistentemente comecei a fotografar, o meu editor começou a ficar preocupado pela minha saúde mental, porque, ao final de 15 dias, a revista havia publicado, sei lá, dez páginas, e eu mandei-lhe quatrocentos tapetes, disse, bom, João, está bom, está bom, não é preciso mais, e eu continuava, porque cada vez que via um novo, continuava a fotografar. Portanto, isto também tem a ver, digo eu, da minha forma, tentar pensar como é que se fala do outro, sem estar com o outro, sem o ver. É uma síntese. É uma síntese. É uma síntese, obviamente, completamente ficcionada, porque... Aquele momento, desde aquele momento, em que o nosso, o entrar na casa da outra pessoa não é uma coisa assim, que se faz de qualquer maneira, não é? Isto é um bocado de uma síntese, ficar ali à porta, tem que olhar para o tapete e projetar a... E eu até tinha algo, não sei, porque a administração do edifício sabia que eu estava lá a fotografar e tudo mais, mas se alguém olhasse nas câmaras ou nos elevadores e via uma pessoa, tipo, a fotografar tapete a tapete, de repente achava que eu ia tentar assaltar. Não sei, eu chego a ver momentos que tipo, o pessoal deve achar que assuma louco. Mas eu continuava, ninguém me dizia nada e, portanto, no final de contas, eu acho que a coisa correu bem e eu saí de lá com 400, mais de 400 tapetes a fotografar. Já pensas? Curiosamente, são tapetes pré-pandémicos. Porque essas pessoas estão confinadas, não foram para além. Não, não, não. Até curioso analisar, não é? Mas que parecia com isso, com essa, a manifestação da personalidade. Da família, ou do edifício que mora naquela outra pandemia. Pronto, e era com esta microsérie dentro da série maior que eu, enfim, terminava esta, já não tão breve intervenção. Mas, para dizer isso, que normalmente, e é muito curioso que a Teresa tenha começado precisamente com isso, da solidão. E, para mim, o que me dispara sempre é quando alguém está a vir, ou uma massa está a vir neste sentido, eu, tradicionalmente, tento ir no sentido contrário. E eu gosto desse desafio, poder funcionar, operar e criar à volta disso. É, eu tenho, tanto a Leiva quanto eu, a gente tem a pesquisa que toca a pandemia, né? Eu faço doutoramento, ela está no mestrado. E eu falo um pouco a bola do trauma. E a experiência do trauma nos ajuda a pensar a escrita, pessoa, memória, corpo, mundo. E, enquanto experiência de assombro, ela transborda de representação a reinventar o cotidiano. Então, eu acho que é bem isso, assim. Torcer a linguagem, mostrar os limites da própria narração. Ao mesmo tempo em que narrar, se faz fundamental, ele não é suficiente. Então, é... E aí, a gente pensa, pensando assim, na arte, enquanto... O que que a arte, nesse momento da pandemia, incita a gente a ver, assim, qual que é o mecanismo da arte, enquanto... A tradução de uma experiência ali que era indizível, numa medida. E a música, também, enquanto um aspecto que eu acho que é o unificador, também. Que ela... A gente viu eventos musicais acontecerem de diferentes maneiras no mundo inteiro. Lá na Itália, começaram aquelas pessoas a irem pras casas, né? E fazerem música ali pra... Acho que foi um fenômeno que começa ali. Na altura, pra, enfim, reconhecer os profissionais que estavam na linha de frente. Daí, tipo, passamos por diferentes ciclos na pandemia. E teve um ciclo ali, já... Depois de uma pandemia mais avançada, que todo mundo ia pra live, né? Ouvia live marcada. Então... Como que vocês veem, então, a... Eu vou jogar de novo aí pra Tereza sobre a música, assim, como uma ferramenta que... Eu gosto muito de artes plásticas, mas não percebo nada. Portanto, sou mesmo leiga apreciadora. Mas há uma coisa que eu penso muito na distinção entre uma arte mais experiencial, não é? É perfumativa e, por exemplo, a pintura, o desenho, a fotografia... Que eu acho que qualquer artista plástico, fotógrafo, pintor, pode argumentar que também há experiência. Mas, na realidade, a música, pra ser apreciada, tem que ser tocada. Ou ao vivo ou gravada, mas tem que haver este desenrolar um tempo. É uma experiência que a ativa no momento, não é? E eu acho que isto marca muito a função que a música tem, por contraste, por exemplo, com a fotografia ou a pintura, não é? Porque, como uma notícia disse, fazer as pessoas verem isto, não é? É um papel das artes visuais. E a música é muito ativadora. Ativa experiências. E pode ativar toda a espécie de experiências. Falando em trauma, nós temos, em musicoterapia, há assim uma área que nós andamos em picos de pés, como se diz em Portugal. Que são as pessoas que nós sabemos que têm experiências traumáticas. Porque a música é muito sensorial e o trauma fica registado não só por palavras, fica registado fisicamente. E, portanto, quando uma música ou uma experiência musical ativa uma memória traumática, ela ativa toda uma intensidade emocional e depois vem tudo, vem tudo para o momento. O cheiro, a imagem, a sensação, a temperatura, tudo. E aí, ou nós estamos preparados para lidar com essa emergência de emoção ou temos um problema. Mas, ao mesmo tempo que isto é assustador com o trauma, também é benéfico com a experiência boa, não é? Com aquela música que nos conforta. Então, não nos conforta só de nós estarmos a analisar a peça ou de vir uma imagem. E vem todo um conforto emocional. E aquilo que eu penso que a música trouxe muito a quem estava sozinho foram as pessoas. Porque nós vivemos música, muitas vezes, em relação com os outros. Portanto, quando estamos sozinhos e não podemos ter os outros, temos as músicas que partilhámos com esses outros. E, portanto, de repente, estamos um bocadinho mais juntos, não é? Fazemos uns dos outros e de si próprio, não é? E em contato com as suas próprias emoções. Essa é outra, é outra. Nós podemos viajar para dentro ou ativar uma experiência de contacto humano e de laço afetivo, não é? Portanto, durante a pandemia, os músicos tiveram este drama que foi o delay, não é? Ou seja, o contato online e era preciso um equipamento. Isso aconteceu. Nós vimos aquelas composições com pessoas do mundo todo e não sei o quê. Mas, tipo, eu fazer um zoom com alguém e querer estar a fazer música com esse alguém é difícil porque o som está desencontrado. Não sei se a Letícia teve naquele webinar que me falou, não é? Em que fizemos uma pequena experiência musical, mas eu tive que pedir às pessoas para desligarem todas o som. E depois estou eu ali, um bocado estranho, não é? Na minha casa, a facilitar uma experiência musical, da qual eu não tinha retorno nenhum. Porque se tivesse era uma cacofonia, porque o som chega com um atraso, está a ver? Portanto, fazer músicas online é difícil. É preciso muito bom equipamento, não é? Então as pessoas reverteram para oferecer, não é? Tocavam, gravavam, mandavam. Depois recebíamos. Nós, com os casos de musicoterapia, eu tenho estagiários de todo o país a fazer musicoterapia, mas não tudo. E ficámos. E depois começa este boom de ideias criativas, de vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, como é que vamos fazer? Tenho calma, porque nós, ainda por cima, com pessoas com problemas, não é? Nós trabalhamos com pessoas frágeis, pouco funcionais, muitas vezes. E como é que se mantém isto, não é? Este contacto de estarmos ali ao pé delas a fazer música. Então começou toda uma fonte de criatividade. Vamos gravar isto, vamos gravar esta música, gravamos só os instrumentos, mandamos, a pessoa canta sobre aquilo, depois nós ouvimos. Era uma ginástica. Aquilo foi uma asáfama gigante de... Mas a base disto tudo era, como é que nós vamos manter a conexão humana, a conexão humana que estávamos a trabalhar através do som? Este era o nosso dilema, não é? Porque mandar uma gravação, receber, sim, é tudo giro, mas aquela coisa da música ao vivo e do contacto em direto, ficámos assim um bocadinho, pronto. Mas as pessoas lá foram encontrando o seu caminho e ou faziam música para viajar para dentro, como disse, ou então arranjavam formas criativas da música lhes trazer a relação, não é? E tinha momentos bonitos que as pessoas recebiam. Passámos a enviar presentes musicais. Passámos a fazer visitas aos avós, aos tios, aos pais, aos amigos. Passámos, assim, visitas online, em que enviávamos uma canção que compusemos, um poema. Ou seja, eu acho que isto foi bonito. O esforço a que nós todos nos predispusemos para manter a ligação humana da qual precisávamos. E aí começámos a puxar pela criatividade. As pessoas começaram, acho que adesivinham um bocadinho. Eu acho que conheço pessoas que, se não fosse isto tudo, nunca tinham ousado, sei lá, mostrar os seus poemas a alguém. Ou compor uma canção. Não é? O que eu saí nessa parte? Claro! O que eu saí nessa parte? Falando da criatividade. E a minha experiência, enquanto confinamento, foi, percebido, que é o oposto. Foi, para mim, a parte da imaginação e da criatividade tem muito a ver com a interação social. Eu sou cientista social, portanto, no momento em que me cortam a conexão social, o que eu senti foi a falta de ter alguém, de estar em sociedade, presentemente, porque nada online conseguiu recriter isso, nada online foi suficiente para mudar a imaginação necessária. Como é que foi a vossa experiência, ao contrário? Como é que foi a vossa experiência? Para você, é que o fotógrafo é diferente, não é? Não foi completamente estimulante, mas estar em casa e estarmos connosco e, mesmo assim, manter a nossa imaginação. Bom, esse foi o último trabalho que eu fiz já há uns dois anos de pandemia. Quer dizer, estou a trabalhar em outras coisas mesmo para responder. Eu fotografei essas três semanas e, a partir daí, fechei as malas e essa questão com a criatividade continua. Que não vem só da pandemia, para mim são questões muito anteriores a isso, mas o facto é que eu hoje produzo muito pouco ou quase nada em termos de novas imagens. Também porque, talvez exacerbado pela pandemia, é um momento para mim de questionamento em relação àquilo que eu faço. E eu não me atrevo a partilhar poemas nem nada disso com ninguém. Portanto, continuo a fazer coisas, mas não necessariamente a disseminá-las. Para mim foi o contrário, porque eu só trabalho sozinha. E, de repente, me vi fechada com marido e crianças em casa. Então, trabalhar ficou difícil. Eu estou muito... Para mim não é só uma questão de costume. Eu acho que para quem escreve, trabalhar com outras pessoas em casa, trabalhar com crianças em casa, é praticamente impossível. Mas queria voltar um pouco a questão do trauma. Eu não trabalho com a questão terapêutica. Então, eu não posso muito falar em que termos a escrita ajuda os outros, embora tenha certeza que ajude. Muita gente escreveu diários na pandemia, né? Assim, choveu diários. Porque tem um monte de... Dá para ver muitas teses, eu acho. Os diários, os diários da pandemia. Eu não escrevi diários da pandemia. Eu estava cozinhando e fazendo jardim de infância. Mas eu trabalho muito com a questão do trauma nos meus livros. Que é justamente essa questão. Porque o trauma tem essa questão do indisível, né? E a questão da repetição. Porque o trauma é, de alguma forma, aquilo que nunca deixa de acontecer. Então, eu estava aqui ouvindo a Tereza falar a coisa de que, de repente, uma música desperta o cheiro, o sentimento. Então, aquele passado, ele não é passado, né? Ele se torna ele presente de novo. Então, um evento traumático, ele se repete, ele se atualiza, ele acontece de novo. Como se tivesse... Como aquilo que aconteceu, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. E quanto menos a gente fala sobre o trauma, quanto menos a gente nomeia o trauma, mais difícil superá-lo, né? Então, mais ele vai se repetir. E o meu último livro, ele fala muito disso, porque ele parte de uma experiência real, que foi uma violação no Rio de Janeiro, de uma amiga minha. E eu entrevistei anos depois, 5 anos depois dessa violação, e pra mim ficou muito claro como essa violação, ela acontecia todos os dias no corpo dela. Não tinha acontecido só 5 anos antes, ela acontecia todos os dias. E também muito... E uma coisa que tinha ficado muito clara pra mim na época que aquilo aconteceu, foi justamente a distância entre o que ela estava sentindo e o que ela conseguia falar. Ela supostamente estava falando tudo, mas ficava muito claro que havia um desespero nela, porque ela sabia que ela não conseguia falar, de fato. Embora ela falasse, ela não conseguia falar. E quem ouvia, sabia, sentia que estava ouvindo, mas que não conseguia, de fato, estar lá onde ela estava, né? Então, a literatura, pra mim, é essa possibilidade de fazer com que as palavras cheguem mais perto das coisas, sabendo o fracasso que isso é. As palavras nunca vão ser de fato. Então, existe um fracasso inerente, mas também um sucesso no sentido que promove uma outra experiência. Eu acho que todas as artes têm essa questão da atualização, da experiência, mesmo... É claro que a música tem a questão performática de ter que ser tocada na hora. O quadro já está ali, mas quando o espectador vê o quadro, tem sempre uma atualização, tem uma experiência. O quadro acontece nessa interação, assim como um livro, as palavras estão ali, mas ele só acontece mesmo no momento que o leitor lê. Então, aí promove uma outra experiência. Mas eu acho que a relação da literatura com o trauma, pra mim, é essa procura da palavra, de nomear o indizível, né? De dizer, assim, assim, já dentro do fracasso. Posso ser uma coisa a propósito ainda da criatividade que estávamos a falar? A Teresa diz no início que, de facto, a pandemia não é de fato contraste. E eu acho que tem aspectos... Tem aspectos que suscitam muito a criatividade e tem aspectos que matam a criatividade. Por exemplo, e acho que se vê muito isto num segundo filme. Que é, e o ar costume é muito interessante, porque é o dentro e o fora, não é? É o dentro de casa e é o fora de casa. E o fora de casa eram números, eram corpos, eram pessoas. Era uma desumanização completa e ninguém... Tocaram muito nas imagens, não é? Falou das imagens. E do contraste, do azul, da morte, não é? Mas há uma coisa que a mim me impressionou muito, que é a música. O que é? Primeiro começa com um pambódio. Parece uma carruagem. E eu acho que tem de ver que remédio para a questão do tempo. Tem uma dúvida do som e a musicalidade, sabe? É muito curioso, para mim, desculpe-me interromper. Sim. Para mim não é um comboiro numa carruagem. Para mim é um ventilador. Não, depois. Ah, ok. Primeiro começa uma carruagem. Tu, tu, tu. Não é? Sim, mas o primeiro som é um ventilador, não é? Sim. Depois a sensação que é, o coração que bate, 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 bate. O tempo que corre, não é? E entra na questão do tempo, também dos contratos do tempo. O tempo dentro de casa e o tempo fora de casa. O tempo fora de casa corria. O tempo dentro de casa estava como que parado. E lá fora, e os números que chegavam até dentro de casa, do exterior, não é? Aquelas notícias todas, não sei o quê, aqueles casos. Eram uma morda à criatividade. Ao passo que o vazio, exatamente, é exatamente o que eu... O vazio e o estar, como se fosse no primeiro filme, é um estímulo à criatividade. Eu acho que, por exemplo, com a questão da música, não é ouvir música. Antes eu não fui ouvir música. É fazer música. Fazer. Fizeram. Fizeram músicas. Escreveram livros. Fizeram danças. As crianças inventaram jogos e brincadeiras. Portanto, a criatividade... E isto remete até para uma coisa que não tem a ver com a pandemia. Que é a sociedade que nós temos, em que não há tempos mortos e não há vazio. E, portanto, há muitas atividades. E este lado bom, não é? O lado que nos obrigou a estar em casa. E permitiu não só esse contacto emocional, não é? Que estava a falar a Teresa, mas também o criar. O criar é a melhor forma de elaborar. Seja através da escrita, na pequena faixa. Seja através da música, seja através de outra coisa qualquer. Mas eu acho que tem um pouco uma romantização desse criar. Porque é verdade aquilo. No geral, no dia a dia, tinha que, sei lá, que cozinhar, que limpar a casa, aquele não sei o quê, que tratar das coisas. Onde tinha medo, tinha... Eu não sei. Eu não sei. Quantas... Eu acho que deve ter sido uma porcentagem muito pequena da população que conseguiu, de fato, viver isso como um idilho criativo. Eu acho que conseguiu transformar, não é? Porque as pessoas que estavam o tempo todo a desinfetar a fruta e as batatas... Ficam lá e criaram as notícias... Estavam com medo. E quem tinha família... Assim, a verdade é que... E outra, e mulheres apanhando dos maridos em casa... Eu acho que a grande maioria da população não tirou nada de bom com o... Não foi espelhando em casa. Eu também, com alguns maridos que apanharam dos maridos. O primeiro dia vai ser. Claro. Outra coisa que é muito transformadora só para acabar. O humor, eu também, o primeiro filme, também há um humor. Quer dizer, há emoção final, mas há um brincar, para um tempo. Com aquele rabo que se vai esvaziando, e aqueles que vão desaparecendo. Portanto, o humor é outra forma excelente, é uma das melhores formas que há. É uma forma de criatividade. Não é uma forma artística direta, mas é uma forma de criar, de transformar. Sim, não é à toa que nos rimos, quando ela chora. As carinhas que aparecem lá. Aquilo é tudo também, um bocadinho, naíf, parece umas caricaturas, e por isso, quer dizer, eu não tenho a voz. Portanto, eu não senti aquele medo. Durante a pandemia, os meus irmãos já tinham morrido, e eu não tive esse receio. Ninguém num lar, não tive nada a uso. E daí também achei graça, porque não sei, se uma pessoa que esteja aqui, que tenha perdido um avô no lar, que não vai ter aquilo de outra maneira. Mas se eu também acho que ela realmente faz aquilo de uma forma que dá esse contraste, e que nos permite terrível, também me parece que não levanto tudo aqui como uma coisa completamente dramática. acho que é propositado também, em geral, ali um bocado da coisa. Apesar de ela estar a chorar, e a gente pensa, não, mas ela está mesmo em saudade. Ela está mesmo lavada, lavada, e desplazada. Eu senti que houve um rescente de solidão. Ela estava a fazer o seu exercício de... instrumental, não é? Ela diz que... Eu não esqueci! Portanto, essa cena dramática já está associada àquela segunda garrafa de cena dramática... Não, não, à primeira garrafa. A segunda garrafa de cena dramática? Ou à segunda garrafa. Já há essa noite a noite. Eu sempre senti a angústia de alguém que está tão só, que tem um pouco de medo, por exemplo os seus idosos de família, mas, ao mesmo tempo, O álcool, a alegria de ser, temo que, para mim, a pitada do muro foi de manhã, com a chave, o café, em que ela disse, afinal, está tendo a ver uma média, e os medos estão a dar na mesma forma. Ainda, para o assunto do som, que a Sita também marcou muito a parte final do assunto do filme, quando o álcool, o meio de leite, não é assim, cizante, aquele, aquele, acelera, acelera, e depois começou a parar. Mas, quando estava no auge, dentro da minha cabeça, vinha os fãs, aquelas rave parties, sem exames, não sei, é só que há algumas coisas, é que há quase um, um certo catar-se, quando se está a dançar, numa multidão, na armazenca, não sei, aquelas coisas, e uma outra edição. Então, e o silêncio, e continuam as imagens, só rapidamente. Eu tinha uma questão também para pegar a música que a Rita trouxe, sobre esse momento suspenso da pandemia, que, a princípio, poderia permitir uma inspiração, uma criatividade, uma imaginação. E eu lembro que, no começo, muitos filósofos tiveram essa perspectiva muito otimista da pandemia, sobre esse momento em que, finalmente, a gente poderia parar, analisar a nossa situação social, política, e daí, imaginar novas possibilidades, novas possibilidades. Mas, eu não sei, são duas questões, assim, primeiro, se vocês acham que a pandemia, de fato, mostrou essa capacidade de renascimento, do imaginar, ou se, ao contrário, só evidenciou ainda mais a nossa, nossa, total, assim, perda de um senso de futuro. Bom, a guerra está aí para provar que não, né? Assim, a nossa pandemia nem acabou, já tem uma invasão, já tem os países europeus gastando uma fortuna com armamento, toda a questão ambiental passando para o segundo plano. Então, toda a teoria do Bruno Latour, de que é, ah, agora o mundo parou, então a gente está vendo que é possível parar, então vamos desacelerar, vamos diminuir. E, é, a pandemia veio para, talvez tenha vindo para mostrar que, a partir de agora, é, nós podemos, de fato, desacelerar, né, esse modo de vida e, e, e salvar o que ainda dá para salvar do planeta, porque muita coisa já não dá para salvar, né, o aquecimento global já, já está muito à frente, é, mas aí, a verdade é que, cinco minutos depois, estamos destruindo um país, estamos, digo, a humanidade, né, destruindo um país e gastando fortunas em armamento e, 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 isso é melhor que o dinheiro do, acho que não, acho que, ser humano não aprende nada, não. Desculpe, eu queria dizer, comentar uma coisa muito semelhante, que é, eu não sinto que a pandemia tenha feito descansar as pessoas, claro, porque estão em casa, mas eu acho que, por outro lado, aumentou muito a imaginação das pessoas, porque, por exemplo, eu dou a inteligência, trabalho há dois anos em casa, e vivi sozinha há muito tempo, e, portanto, tinha tanto tempo sozinha em casa, que, no fundo, comecei a escrever mais, comecei a pensar em tudo isso, cada vez, começar a pintar, voltar a tocar, e voltou-me a aproximar da imaginação e das artísticas que não fazia há muito tempo, também queria saber um bocadinho, que aqueixava-me sobre se, realmente, se este estar em casa, se este confinamento, também fez com que as pessoas se aproximassem mais das artes e imaginação, ou não, se lá, está, ficaram cansados de estar em casa, e, então, não tiveram a esperar até, eventualmente, que, se me cheguei, ou vou lá, a trabalhar, não sei lá. Eu acho que gostava de comentar sobre isso, porque eu acho que essa questão ainda está por responder, ou seja, em termos de investigação, de grandes números, acho que é um tema interessante, de se arranjar uma forma de estudar a prática, ou a capacidade criativa das pessoas, também ainda o tempo, nós precisamos de tempo para processar uma coisa destas tão grande, não é? Mas, em termos casuísticos, se nós olharmos para os casos que conhecemos, se olharmos para nós próprios, nós vimos um pouco de tudo, e vimos as pessoas cujo estar em casa, lhes ativou este desejo de fazer aquilo que, afinal, não tinham tempo, porque eu acho que, no fundo, se calhar, o burnout e o excesso de trabalho é uma pandemia, é uma epidemia, não digo que é pandemia, mas é um mal do nosso século, não é? E as pessoas, parando, ativaram esta vontade de ir buscar recursos e de fazer coisas criativas, mas, houve outras que entraram em desespero, e depois estes vídeos todos, dos miúdos aos saltos e das coisas giras, deixaram de aparecer, não sei se repararam, quer dizer, que aquilo não era propriamente um impulso criativo, era um ter que fazer alguma coisa, é aquele desespero de, temos que nos ocupar, temos que estar ativos, temos que fazer qualquer coisa, não resultou propriamente na maior obra criativa familiar que nós já vimos, mas, o que é que eu acho? Que tudo isto vem testar a saúde mental e as pessoas, e nós temos um núcleo duro que, ou está minimamente equilibrado, ou não, e então, se ele não está minimamente equilibrado, nós vivemos ocupadíssimos e distraídos com trabalho, com socialização, com os outros, com eventos, quando para tudo, nós ficamos a sós com este núcleo duro, e ou ele está minimamente confortável, e daí ativou o impulso criativo, agora tenho isto, agora vou tocar, agora vou pintar, agora vou... ou então, não há vontade de mexer em nada, só há este tipo de estar ocupado, tem que estar ocupado, tem que ver divisão, tem que não sei o quê, porque a pessoa entra em desconforto com o si próprio, e eu acho que isto foi um grande teste, este núcleo duro, não é? que é o nós que estávamos em casa sozinhos, eu lembro-me de pensar assim, um dia estava à janela, tudo parado lá fora, que era uma coisa que me fascinava. Eu antes de dormir ia para a janela, só para ouvir o silêncio lá fora, aquilo para mim era uma coisa completamente nova, mas de alguma forma confortável. e depois eu voltava para dentro, e pensava assim, que sobretudo é que tu és, que estás confortável em tua casa, não é? Ou seja, eu sentia-me ali um bocadinho aconchada no meu cantinho. E portanto, e se as pessoas não têm isto? Não é? E se têm uma relação que já é violenta há uns tempos, e agora estão fechados em casa, não é? E se têm aquela inquietude muito profunda de, eu tenho isto que me faz angustiar, mas não vou pensar nisto, não vou pensar nisto. Então aí a coisa fica muito difícil, não é? E portanto, eu acho que isto foi um teste ao núcleo duro das pessoas. E portanto, por mim, ainda está por responder, no geral, se a pandemia veio matar a imaginação das pessoas e pô-las em modo de sobrevivência, ou se vem ativar. E eu gostava de acrescentar só uma coisa, que é que os artistas, especialmente músicos, atores, circulam muito este mito de que quanto mais perturbada a pessoa for, mais artista. E portanto, eu dou aulas a músicos, e eles vêm com esta coisa e tal, e nos alucinam aos gêmeos, e tal, e a minha depressão, e eu... Sim, quer dizer, nós sabemos de grandes obras de arte que foram escritas por pessoas profundamente deprimidas, não é? Na literatura, os pintores, o Van Gogh, conhecemos todos os Nirvana, a Amy Winehouse, a James Joplin... Mas nenhum deles cá está, começo por dizer isso. E depois, o que é que nós vemos? Que o grande momento criativo vem a seguir à dor profunda, à descompensação. Quando a pessoa está mesmo descompensada, não cria nada. Portanto, é preciso que ela saia daí para vir a criar. Porque se, se suicida, entretanto, ou se descompensa de ver, não? Estou formada. Então não chega a criar. Não se paramos a colocar sem branco, como se questiona a dizer. E portanto, nós temos que esperar, esperar pela crise passar. Acho que não é cedo para respondermos à pergunta de Isto veio-nos a ativar a criatividade ou não? Porque ainda estamos a sair disto, desta coisa estranha, deste... Muita gente a morrer, ou o instinto de sobrevivência, ou as crianças, aquele overcrowding em casa, não é? É assim. Nós ficámos em casa, olha que fixe, agora nós temos que ir trabalhar. Sim, mas o dia é todo à volta de... O que é que eu vou fazer para o almoço? O que é que eu vou fazer para ajudar? E agora o que é que fazem juntos? E agora eu também trabalho. E agora os computadores. É assim, eu disse a mim mesma, quando fiquei em casa, assim, é agora que eu vou escrever aqueles artigos que ainda há que temos para escrever. É hoje. Mas eu ia pegar isso também para recontextualizar um bocadinho esta discussão. E os problemas que estamos aqui a falar estão muito associados a esta ideia de... Estamos num país que achamos que somos pobres, mas somos os pobres dos ricos. Porque se nós transportamos este mesmo problema para países como o Brasil, ou como Cuba, ou tantos outros, a preocupação das pessoas não era ficar em casa a ver o que é que faziam para o almoço, e como é que eu arranjo o arroz para o almoço, e o feijão no almoço. Que são coisas muito mais urgentes, pegando um pouco nessa ideia de... É na dificuldade que nós somos criativos. Não, não é. Por isso é que até hoje, se nós olhamos para os grandes panoramas artísticos do mundo, é onde os artistas têm condições para criar. Em Portugal andamos há não sei quanto tempo a discutir o intermitão, como é que se chama aqui agora esta nova? Instituto Intervisente. Sim. França está isto há não sei quantos anos. O gajo não trabalha, mas continua a receber para continuar a poder produzir. Portanto, são pequeníssimas coisas que, lá está, é muito mitificado, por exemplo, no mundo musical, usado-se por uma vez, pequena dificuldade que nós somos criativos, tudo não é. Não é. Enfim, eu voltando um bocadinho a esta coisa atrás, eu como venho de uma família pessoal ligada às economias e às matemáticas, acho que é cedo para chegarmos a muitas das conclusões, exceto antes chegar àquela conclusão do repórter trimestral do Netflix e quantas mil milhões de novas assinaturas existem no Netflix. Portanto, o que é que vai nos enriquecendo, pegando outra vez, para esta ideia de, ah, estamos a inventar um mundo novo e tal. Não. Quem não quer estar no silêncio tem uma subscrição no Netflix e vê oito horas de filmes por dia, ou o que seja. Mas é muito interessante isso porque nós não estamos a questionar o modelo. Esta pandemia não serviu para questionarmos o modelo. Serviu para nos questionarmos individualmente onde é que eu me quero posicionar e acho que há exemplos interessantes, pessoas que redesenharam completamente as suas vidas por causa disto. Eu não quero viver num apartamento de cinquenta metros quadrados, isto é o individual. Agora daí, e acho que lá está, que é muito cedo para chegarmos a essa conclusão, como é que nós daqui a vinte anos vamos olhar para isto e, de facto, se isto foi o momento em que tivemos aqui uma pausa e tudo seguiu como dantes, ou se houve uma viragem para um sítio, que nós obviamente ainda não conhecemos qual é, nem qual será. E acho que também esse tipo de coisas é o que está a ser jogado na Ucrânia hoje. Acho que isto está tudo interligado e, portanto, o facto de haver aqui jogos de poder e uma invasão da Ucrânia e uma nova crise de refugiados, nada disto é propriamente à toa. Sim, sim. A verdade é porque a pandemia tem sido esse primeiro trauma coletivo, coletivo no sentido global da coisa, que ainda não tem sido elaborado, elaborado suficientemente. E eu percebo isso até pela exaustão, assim, quando, agora talvez não tanto, mas eu lembro ali na altura, logo depois do segundo confinamento aqui em Portugal, era uma exaustão de, ai, tem que fazer mais, e o único assunto que existia era a pandemia, e até ontem a gente estava contando sobre esses gestos sociais que a gente também estava falando no segundo encontro, como é exaustivo você, cada vez que você encontrar a pessoa, vai, oi, dois beijinhos, abraço, ou... Essas coisas que é um cansaço que para mim denota mesmo essa... Essa não... vontade de... de lidar com isso de frente. É que não está boa ainda. Por isso que também tem isso, porque não acabou. Então você nunca sabe, se usa máscara, se não usa máscara... Mas não vai acabar, essa que é a questão, não é? Acho que vai ter que ter esse nível diluído. O que é muito fácil do mesmo é aceitar é que existe... Não, o que existe ainda está num... Portanto, a epidemia, supostamente, a questão é... Para algumas pessoas não acabou. A escola de minha filha tem crianças que os pais ainda obrigam a usar máscara num recreio, onde já está mais do que tirado. Portanto, há pessoas que utilizaram isto, não utilizaram também esta epidemia, como estava a dizer a Tereza, de acordo com as suas próprias vulnerabilidades. Portanto, isto é... Agora, falando da guerra, Putin, que é um trauma gigante, não é? Então, havia até que eu... Eu fui um psicanalista a falar sobre ele. Eu tenho um trauma nem elaborado. Ele, por exemplo, ele... Mataram o irmão. Foi um nazi. O irmão que eu fui morto por um nazi. Até que isto é que são dos nazistas, esta coisa... Os ucranianos são nazis. Ah, mas, por exemplo, uma das coisas que ele tem... Ele é muito paranoide. E, portanto, ele esteve fechado durante a pandemia. Ele não viu de mim ninguém. Não é? Portanto, completamente... E este enclausuramento, esta não ligação, não tenho dúvida, também pode... Pode ter ajudado, não é? Ele era o muito importante que era, continua a ser e, com certeza, isso não mudou. Mas isto está a dizer da ligação entre estes dois aspectos. Agora, relativamente às coisas... Mas, ainda assim, mas não acabou. Mas, só aqui. Não acabou completamente. No sentido das... Das ordens, a gente continua... A gente... É obrigatório usar máscara em vários lugares. Então, ainda tem... Socialmente, ainda existe a pandemia, né? Por isso que a gente não consegue... Os nossos corpos não voltaram ao normal ainda, né? Porque ele... Os corpos ainda são controlados por uma decisão estatal, né? Você ainda tem que usar máscara em determinados lugares, né? Você tem... Você tem que mostrar a coisa da vacinação em determinados lugares. Então, tem... É... Nesse aspecto... Não voltou ao normal. Não é... Sim. Acabou a pandemia. Não acabou a pandemia. Então... É... Pode ser que seja. Para sempre, sim. Mas é... Mas... Mas... Por isso tem esse constrangimento, eu acho. Mas estávamos a falar se alguma coisa tinha mudado, de facto. Por exemplo, uma das coisas que mudou com a pandemia é na relação entre as pessoas. E, portanto, este... No ar, esta questão do abraço, do beijinho, do tocar, é quase, às vezes, politicamente incorreto. E não é só porque há normas que dizem que temos que usar máscara. O que é que fazemos? O abraçamos? Isto está no ar. Por outro lado, a questão da comunicação digital, não é? Do teletrabalho. Portanto, nós começámos a comunicar muito mais isto. Isto é uma mudança para... A poluição continua. Mas esta mudança, de facto, eu acho que vem para ficar, não é? Vocês começaram a viajar muito mais, temos os... Muito menos. Não. Agora, após... Com a mudança da pandemia... Ah, sim. Tem vários... Eu também sou psicóloga. Tem vários pacientes que vivem a viajar, porque estão indo a trabalhar. E, portanto, trabalham a viajar. A vida das pessoas mudou, do ponto de vista pragmático, mudou. Com a pandemia. Isto é uma mudança. Mas também... Mas também viajam muito menos, porque há muitas reuniões... Por exemplo, eu sempre viajei muito para festivais literários. Agora os festivais literários são todos online. Muitas reuniões executivas, que eram presenciais, que já não são presenciais. Muita coisa online. Então, por um lado viajam mais, por outro viajam muito menos, porque muita coisa que era presencial virou online. Mas isso eu acho que é... Os viajantes profissionais viajam muito menos. Menos, isso. A população, em geral, viaja muito mais. Que é maravilhoso também. É por isso mesmo. É uma espéria econômica. É, muito mais... Estou a dizer nos últimos seis meses. Aquela pessoa que trabalhava de segunda à sexta, de repente, ah, vou-me organizar. Vou para o Algarve, vou para o Alenceres, vou para... não é? Eu acho que há pessoas que estão no fãzinho total de viagens. Não, eu vou asseguramente um tempo. E podemos ver um modelo híbrido. Isso que é ao novo, não é? Qual o quê? Ao novo. Um modelo híbrido das reuniões. Portanto, há muitas reuniões presenciais com o online do segundo plano. E, por opção, profissionais optam pelo online por opções ambientais, para cada, disrupção da sua vida familiar. Porque já não é novidade ir novamente a parede, a obra de canção. Sim. Comercia com a frequência. E, ao mesmo tempo, aquela priorização de docear, porque, em vez de fazer duas viagens por ano sobre esse dossier, selecionas-se com o imãs e há uma poupança de recursos. Então, é uma poupança para a minha proposta. Claro, eu acho que está certo. Eu retiro daqui um aspecto positivo. Penso e espero. Acredito que se repete um modelo híbrido. Acho que é o melhor dos meus mundos. Eu, sinceramente, tinha esperança que a pandemia viesse, definitivamente, ensinar-nos a viver com menos e a apreciar o que temos connosco, o que temos em casa, o que somos, os recursos que temos. Agora, temos este fenómeno dos extremos, não é? Isto veio extremar as pessoas. Veio por pessoas isoladas demais, pessoas ocupadas demais, casas sobrelotadas, não é? E, portanto, e assim vem uma guerra. Eu, sinceramente, ainda estou a processar isto, porque acho que, ao pé, eu penso assim, ao pé da pandemia, ao pé da guerra, eu prefiro a pandemia, sinceramente. Mas, depois penso que, com toda a horrorosidade do que está a acontecer, nós já tínhamos isto a acontecer, está sempre a acontecer, não é? A Faixa de Gaza, os outros territórios ocupados, o Afeganistão, os Rohingyas, nós é que já estamos um bocado desensitizados e agora, quando os médias nos trazem isto mais para a frente da cara, é um horror. Mas, eu tinha esperança que a pandemia nos trouxesse mais para o local, para o micro, não é? a tentar de andar atrás do artista e do músico XPTO e pegar um instrumento e entreter-me a tocar guitarra ou a tocar piano ou a aprender a cantar ou fosse o que fosse, não é? Agora, nós temos que tirar o resto da humanidade dos extremos, porque a pandemia só veio extremar coisas. E eu acho que esta guerra é mais um, não sei quantas cabeças extremadas, não é? Nós vimos Bolsonaro, nós vimos Trump, nós vimos estes fenómenos que estão a ficar mais extremados, é assustador, não é? E, portanto, se houver uma lição que podemos tirar daqui de tentar trabalhar o centro, o centro das pessoas, o centro, o sítio onde elas pertencem, não é? Esta questão dos portugueses, vendo que vimos em Portugal, não é? As pessoas a irem viajar cá dentro e a descobrirem a terrinha dos avós e dos tios e dos pais e a casa de verão que, afinal, se lembraram de recuperar, em vez de estarmos constantemente a ir para Londres e para Paris e para Nova Iorque, não é? Se fosse como fosse, não é? Portanto, acho que esse movimento foi positivo, de nós redescobrirmos coisas de perto, não é? Agora, a criatividade está a crescer ou não, eu, sinceramente, acho que é cedo para respondermos a isso. Mas só para fazer um parênteses, de certa maneira, eu tento sempre ser um bocadinho um advogado do diabo. Isso é tudo interessante, mas a economia portuguesa depende em quanto do turismo que vem do estrangeiro. Se toda a gente faz isso, nós aqui ficamos a ver navios. E, infelizmente, acho que isso não tem. Mas a nossa dependência do turismo que vem da Europa, dos Estados Unidos, é gigante. E se os franceses, em vez de virem para Lisboa, decidem ir para o sul de França, e com a economia portuguesa vai para água abaixo, como aliás... Mas e se os portugueses, em vez de andarem a correr para o estrangeiro, estarem que o turismo cabe? O quanto... aí é uma questão de poder aquisitivo. Qual é o salário médico português? Quanto é que o português gasta num fim de semana no Alentejo, ou na terra dos avós? E quanto é que o francês, ou o americano, ou não, se é que gasta? Infelizmente, para nós, a nossa economia foi desenhada e está dependendo disso, diretamente. Portanto, para nós podermos ir comprar lápis, em tinta, em papel e tal, é preciso que exista aqui uma circulação, que está bosta em causa. Ao mesmo tempo, lá está, eu tenho... eu tento não ser... não ter uma visão minimamente cínica, mas eu cheguei a Portugal, já com a guerra da Ucrânia a desenvolver-se, e fiquei absolutamente abismado pela forma como a guerra está a ser coberta nos mídias portugueses, e como a maioria das pessoas tem uma ligação tão visceral à guerra da Ucrânia, porque parece que os russos estão em Badajoz. É verdade, quer dizer, eu nem acordo, se eu ligo uma televisão, eu ligo uma rádio, eles estão em Alba já, é tipo, é uma coisa, para mim, doentia. Porque, também por causa da minha vida profissional, quer dizer, eu não me esqueço que existe uma guerra no Congo, onde já morreram seis milhões de pessoas, eu não me esqueço da guerra da Síria, não me esqueço da guerra do Iêmen, eu não me esqueço da faixa de gado, e se nós agarrarmos num compasso, a distância não é tão diferente. A diferença é que eles são brancos, eles são larinos, eles até estão mais ou menos encaixados na nossa ideia, no nosso conceito de Europa, e então têm muito a ver. E é isso que também me tem afastado cada vez mais do jornalismo, como eu acreditei quando comecei a trabalhar em França O Estado de Jornalista, que é esta nossa necessidade de nos representarmos naquele que nos é parecido. E para nós um ucraniano é muito mais parecido que um sírio, apesar de se nós nos pusermos ao espelho, nós somos de facto muito mais parecidos aos sírios do que somos aos italianos. Mas é curioso esta forma como nós nos representamos e como nós nos servimos parte do clube. Isto tudo, obviamente, eu não acho em momento algum que o que está acontecendo na Ucrânia não seja uma enorme tragédia. Mas, de repente, toca-nos a nós, enquanto seres que aqui estamos num país a três dias de carro da Ucrânia, de uma maneira que é muito interessante e que… Não, é só nós, é toda a Europa, não é? Não somos países. Sim, sim. Não, porque se nós abrimos o que está a acontecer na imprensa portuguesa, na imprensa espanhola, na imprensa francesa ou na imprensa americana, isto está a ser tratado de forma muito diferente. Mas já a pandemia foi. Porque aqui… A pandemia também foi. Aqui é uma coisa absolutamente monotemática. Nós só paramos a guerra da Ucrânia neste momento por causa do novo governo e do futebol. Sim. É isto que está a acontecer. E se nós vamos ou abrimos o Ormond ou abrimos as televisões americanas, fala-se da guerra da Ucrânia, mas fala-se de 20 outras coisas. E aqui nós estamos muito fechados nesta coisa. E a mim é muito gosteiante, porque eu chego aqui e digo, porra, eu devia estar na Ucrânia e não estou… O que é? Aquele movimento contrário. E não estou… E ainda bem que não estou… Mas, enfim, entro nesse debate interno, que tipo, o que é que está a acontecer… E, obviamente, nós temos uma relação com a Ucrânia que não é por acaso. Temos uma população migrante da Ucrânia muito grande, que vem do fim da queda do Muruglin, etc. E isto é muito interessante. E essas ondas de solidariedade que se encontram são fantásticas. Mas, ao mesmo tempo, a minha assusta-me que é tipo, bolas, mas estamos todos a olhar para a Ucrânia e os 6 milhões de reais no Congo. Ninguém se lembra deles. Isto não chega aqui. Como não chega o último furacão em Moçambique, quando há 4 anos estávamos todos a falar de Moçambique. Como não chega um governo que existe na Guiné-Bissau, que é tudo menos democrático. Enfim, de repente, estamos todos muito preocupados com uma coisa e esquecemos todos daqueles problemas que nos afetam diretamente todos os dias. E isso é muito curioso, porque lá está, a pandemia acabou. Isto já tem a ver com outra coisa, que é a manipulação da informação, não é? Já estamos para outra coisa. Eu não seria tão conspirativo como dizer manipulação, mas a forma como toda a narrativa é muito bipolar, não é? Agora é tudo e fazem nada. Quer dizer, nos últimos 2 anos nós falávamos da pandemia todos os dias. Eu recebia todos os dias o alerta do público a dizer, hoje novas infecções, novos mortos. Agora há um relatório semanal e ninguém fala do assunto. Agora voltou a ser diário. A Rússia queria fazer um acordo para devolver Kiev, no final das coisas não foi isso, mas foi engraçado porque eu via o anúncio de que a Rússia ia devolver Kiev, ia desistir Kiev e aí logo em baixo tinha o anúncio de Kiev e eu voltava a ter anúncios diários das mortes. Eu falei, bom, ou é a guerra ou é a pandemia. Mas é muito interessante até do ponto de vista psicológico e aí eu acho que a questão da manipulação, ou eu não lhe chamaria de manipulação, é esta forma de comunicar e de nos ter permanentemente a intenção, não é? Porque isso não nos permite concentrar naquilo que é, de facto, o problema que é. Porque é que os portugueses não gastam, não têm a capacidade de gastar o mesmo dinheiro no fim de semana que os franceses. Porque o salário mínimo é um terço, muito, ou ao guardo, ou sei lá, quer dizer, são disparidades absurdas numa coisa a que nós chamamos Europa. Isso. Mas, desculpa, só para trazer também por volta para o tema… Claro. Para o planeta. Mas é claro que as coisas estão relacionadas e não tem como também ignorar alguma coisa que está acontecendo. Mas eu fiquei pensando nisso, já era uma consideração minha desde o começo, que é sobre esse estado de exceção, que é a guerra e também é a pandemia. E é uma coincidência interessante que o filme se chama A Vida Nua e a exposição que você participou do com esse menino, que também se chama A Vida Nua. Sim, mas que tinha a ver com… Com agora. Exatamente. Claro, sim. Mas, com certeza, é esse que eu queria também. Claro, claro. E eu fico pensando, e pode ser já uma das perguntas para finalizar, porque se não fica… Claro. Eu queria perguntar sobre qual é essa capacidade real, e mesmo sem ingenuidade, pensar que a arte é salvo vidas, mas essa capacidade real da arte restituir esse direito à vida num estado de exceção. E eu fico pensando se no momento em que você fotografou aquelas pessoas, e no contato real e direto com elas, o que é que aquilo provocou, assim, se teve algum tipo de relato… Ah, isso foi super… para mim foi super interessante. Um, porque eu entrei em casa de pessoas que não viam uma pessoa há três semanas. Portanto, eu que não sou psicólogo, de repente dei por mim a ter acesso a intimidades, a coisas absolutamente extraordinárias. E eu lembro-me, houve alguns casos em que eu chegava àquela coisa, tira sapatos, pá 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 pá, tentava manter distância, mas começávamos a conversar, eu não chego e não começo a fotografar, preciso para as pessoas perceberem o que é que eu estou a fazer, e depois irem à vida delas e não estarem necessariamente preocupadas com a minha presença. E eu tive casos de estar em quatro horas e meia e cinco horas a conversar, sem fazer uma foto, só as pessoas a desbobinarem e eu também, porque para mim era super fascinante, não é, poder chegar naquele momento à vida daquelas pessoas, e ao mesmo tempo havia uma necessidade brutal de comunicar com alguém, fisicamente, olho no olho, que não é uma tela, que não é… e isso para mim era absolutamente, e essa era a minha grande desculpa, não quero nem saber o que é que é a vida desta pessoa neste momento. Curiosamente, muitíssimas delas continuamos em contacto passado dois anos, e eu sei o que é que lhes aconteceu, elas sabem o que é que lhe aconteceu, depois aconteceu a exposição e algumas, ah, se calhar vou a Lisboa, enfim, teve esse aspecto super interessante, porque, e isso eu tenho esse registro de outros trabalhos que faço, quando há alguns tais casos de associação, como tu dizes, que seja uma guerra, seja um conflito, seja uma unção, seja um terremoto, não é, aquelas coisas que são disruptivas na nossa vida, seja uma pandemia, de facto as pessoas unem-se de uma forma muito interessante, muito bonita, e há uma espécie de conjunção, e aqui nós vimos, vimos um pouco pelo mundo inteiro, esta homenagem aos serviços de saúde e às pessoas que estavam nos serviços de saúde, tudo isto nos move. e é nessa, é nessa pequenina franja de tempo, entre, lá está, eu não sou ninguém para usar a palavra trauma, mas entre, aconteceu-me em várias situações, entre a onda de choque que passa e a poeira ainda está no ar, e é aí que eu gosto de entrar a fotografar, porque quando a poeira assenta as pessoas estão demasiado congeladas sobre aquilo que lhes aconteceu, e portanto é preciso passar muito tempo para elas conseguirem processar, para conseguirem verbalizar, para conseguir eu visualizar aquilo outra vez. Então não é à toa que eu costumo trabalhar nessa franja temporal, em que as coisas estão a acontecer, ainda estão a quente, e é possível trabalhar, para mim, e também olho para assuntos que aconteceram há 30, 40, 50 anos, em que isso já aconteceu, e que as pessoas hoje já podem ver as coisas de outra perspectiva, e podem de alguma maneira reviver essas experiências, e isso transforma-se em imagens, para mim, depois. Porque no meio, há um período muito grande, e claramente os psicólogos podem falar disso, em que é muito difícil as pessoas acederem novamente a essas experiências, sejam elas mais ou menos traumatizantes, mas é de facto, e eu aí não me sinto lá à vontade, nem capacitado, para dizer, olha, faz favor de ir falar daquilo que aconteceu, a violação, disto e aquilo, é muito mais difícil. Portanto, para mim, que trabalho com imagem, tem que ser nesses momentos, e esse momento para mim era claro, que isto está a acontecer, este terramoto está a acontecer em nós todos, é o momento de eu atuar, porque daqui a um mês, daqui a dois, daqui a seis, daqui a dez, eu não sei o que é que vai acontecer. Portanto, hoje em dia, vou acompanhando, se voltar ao Brasil, provavelmente farei algum follow-up nesse sentido, porque há ali histórias que são muito, muito ricas e muito interessantes. Eu acho que também a arte tem uma, a experiência da arte é uma experiência de suspensão, né? Então, assim, suspensão do tempo, suspensão do espaço, da imaginação mesmo. Então, nesse sentido, é uma espécie de salvação, entre aspas, desse estado de exceção, uma espécie de vida mesmo dentro desse cenário de morte, porque te permite essa experiência nesse outro tempo, nesse outro espaço. Então, você lê um livro é você ser transportado para esse outro lugar. Então, acho que nesse, nesse aspecto, torna a vida mais possível, né? Assim, então, você, sei lá, está tudo muito ruim, você está nesse estado, né? Você está vivendo essa situação pandêmica e aí, de repente, você tem uma vida paralela, digamos assim, que é a vida daquele livro que você está lendo, das imagens que você está vendo, porque não vai ser num museu, mas sei lá, num ecrã, é uma música que você está ouvindo. E foi engraçado também que muita gente voltou para ler livros, a peste do caminho, o ensaio sobre a cegueira, o saramago, e isso ajudou muito a entender que a humanidade já passou por isso muitas vezes, e isso passou, né? E o Montanha Mágica, meu. A Montanha Mágica também passou. E a questão do tempo, chama você? Sim. E acaba com o tempo. Pois é. Pois é. Pois é. E foi assim, né? Não. A gente só estava em cima. E aí, sei lá, pai, há 20 anos, e depois de novo, e foi, foi assim, uma experiência especial. Agora com a oportunidade ainda. É um sub-tempo isso, né? Também o tempo é especial. É um sub-tempo isso, assim. Sim. Tem muitas ligações com... Com hoje. E foi, isso foi um movimento muito interessante, eu acho. Porque, na verdade, a gente está repetindo toda a coisa de um século de 100 anos atrás. Então, a gente está buscando também o que se fazia nas artes de 100 anos atrás. Respostas, o que está acontecendo agora. Eu tenho um bocadinho de esperança que, com tudo este processo, que a arte tenha deixado de ser luxo. E que passe a existir mais na vida das pessoas, tanto como apreciador, como como artista, no sentido lado para a palavra. O próprio artista, presumo eu, que precisasse de se agarrar a isso, visto que é o seu métier. Mas as pessoas que escrevem, que pintam, que tocam, que dançam, não é? Que se permitam a fazer mais. Ao mesmo tempo que nós nos agarrámos aos filmes, aos livros, a apreciar a música, a ouvir música, a ir à procura do live, do concerto online mesmo. Quem é que antigamente escolhia ver um concerto online? Ninguém, não é? Agora, nós saboreamos isto. É assim, pronto, estamos ali a apreciar. Eu tenho de esperança que a arte tenha vindo a servir mais as pessoas, tanto a quem a faz, como a quem a consome. E que tenha um papel, no fundo, no dia a dia, para nós nos nutrirmos, processarmos aquilo que nos acontece. Que eu acho que as artes servem muito para processar o que nos acontece, não é? Para arrumar. Sim. Mas eu com um concerto online agora, não tenho nada a ver. Com concertos? Claro que está. Não é claro. O de teatro, eu nunca consegui, durante a pandemia. Nada. Nem teatro, nem concertos. Eu vi uma peça e achei... Falta por quê? Eu vi, não sei. Não, faltavam corpos. Corpos que fazem essa volta durante a pandemia. Ainda tenta vir uma obra, mas... Mas uma coisa é verdade. Eu acho que não sei se isso veio com a pandemia. Eu acho que de alguma forma isso já é um argumento próprio da arte em si mesmo. Mas recentemente foi lançado um livro, não posso falar ali, porque na verdade é uma peça em formato de livro. Que é o... É o End... Como é que chama? É... Alguém viu isso? Só para me dar o nome. É... Novas Dramatologias... É um... É um livro de mais de mil páginas, um calemato, assim, desse tamanho. É... É... Com peças de teatro. Mas peças de teatro pensadas para formato líquido. Ok. É... Assim, a gente... Inclusive, fez uma peça para esse livro. Se chamando... Para se pode procurar. Eu acho que é Encontro de Novas Dramatologias. Encontro de Novas Dramatologias. É... E... Enfim... É um livro extraordinário. E... Esse calhar tem pouco a ver com isso, assim. É claro que não é... Não é a mesma experiência de uma peça de teatro. O meu conceito... Online não é a mesma experiência de um conceito presencial. Mas é outra coisa. E é uma outra coisa que ainda assim é válida. O que eu quero dizer é... Que ainda produz alguma... Eu, antigamente, por exemplo... Ou ia ver... Ou ia ver uma orquestra... A Rubem, que é no CCB... Ou não via. Se não podia ir... Não via concertos para orquestra. Agora... Entre o não ver de todo... E o ter que lá ir... Há toda uma faixa que ainda me pode ser útil. Não é? Música... Sem ser ouvido. Não é. Mas eu... Eu sinto que essa experiência mudou. Um bocadinho. Sim. Não é? Que nos... Levou mais a... A satisfazermos com a experiência que... Não é ao vivo. Mas que também nos traga muito. É curioso porque nós... Não sei. As famílias que somos de longa data... Expericiámos isso pré-companhia. Não sei. Não sei. Fão estado bem quente. Assistiram ao... Ou seja, que gostava lá... Em Nova York. E assistimos na... No verão. Mas no auditório. Tem muito a ver também com a questão técnica. Exatamente. Porque uma coisa é... Nós estamos ali com as colunazinhas... Exato mesmo. Ora, só uma última coisa... A resposta da criatividade. Eu acho que já não existe outra vez. O espetáculo cultural que mais me tocou... Durante... Foi pandemia. Quando... Exatamente. Espetáculos começaram a abrir... Não pensei que não havia nada. Foi dança. Depois do corpo. Porque... Aquilo que... Aquilo que... Aquilo que nos faltou fundamentalmente... Na pandemia... Foi o corpo. Nós tivemos pessoas... Online, etc. Mas o toque... O contacto... O ver o corpo do outro. Não é só o tocar... O cheiro. E... De facto... Isto foi reparador. Ela também reparou. O teatro também tem muito corpo. Mas a dança ainda tem mais. Porque tem música juntamente. Não é? Eu questiono-se muito. Acho que foi o espetáculo... Que eu consegui ver... Na televisão. Durante a pandemia... É um espetáculo... Outros anos... Também pronto... Também tem muito a ver aqui... Com as habilidades dos realizadores... Não é? Terem a sensação de fazer... Está muito espetáculo... Mas... Quem vai ver aqui... Não vai estar a ver televisão. Portanto... A realização... É muito importante. Não é a mesma coisa... De estar a olhar para um palco... Não é? Não é? Não é? Tem que haver essa... Essa transformação... Daquele objeto... Não é? Não é? Não é? Não sei se por isso... Porque a realização está muito bem feita... O espetáculo nacionalmente... Eu fiquei... Pela primeira vez... Eu fiquei surpreendida... Que eu consegui estar ali... O espetáculo... De dança... Na televisão... Que era uma coisa... Que eu nunca tinha conseguido fazer... É isto que estou a dizer... Mas... Foi... Portanto... A expressão era... Ou ir lá... Ou perdia aquele espetáculo... E... Fiquei a conhecer... Um coreógrafo... Que eu não conhecia... Que... Fiquei a adorar... E... Que está agora... A fazer uma coreografia... Na Companhia Nacional de Baibat... Um espetáculo que está agora... Mas que é uma representação de uma coreografia... Que ele já fez em 2015... Que é uma cos traumatic... Que é uma... Eu também não uso... Que isso aqui... Pelo menos... Que você não consegue fazer... É? 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 É... É? 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 É?